Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, estamos aqui na Rua Celina Siqueira, aqui na Baulição número 4. Vamos aqui na casa do sortudo da semana, a promoção Tô Feliz com a Exótica Diniz. Ele que escreveu o programa, legal, foi surteado e agora vai até o consultório, certo? E vai fazer o exame de vista e depois vai ganhar o óculos de graça por conta da Exótica Diniz. Vamos aqui na casa, na Rua Celina Siqueira, o número da sua casa é 11? 11, 22, 40. 22, 40, o seu nome é? Alipo Almeida Alexandre. Alipo! Olha aí, bota aí uma música de Alipo Martins em homenagem ao Alipo, por favor, meu amigo Salsicha. Você gosta do Alipo Martins? Conhece? E o Alipo Martins vai conhecer quem é o Alipo Martins, que é um cantor de primeira, viu? Nunca ouvi, não posso dizer, né? Agora vou o seguinte, você vai... Agora, vou botar o brega aí pra ele, bota aí o Alipo Martins, pra ele conhecer o Alipo Martins, em homenagem pra você, tá bom? Porque a música é boa, viu? Vamos agora ao gostoso. Agora sim, não dá para isso. Tem umas 150. 150 cartas? 150 cartas. Mas fazia tempo ou foi agora recente? Mandei, tá com duas semanas. Duas semanas, foi isso tudo, foi rápido, né? Com certeza. Eu reculei pra cima todas as cartas, peguei uma, já tinha sido sorteada, descartei, aí depois surtei o Alipo aqui, e com 150 cartas, você tava precisando realmente do óculos? Estou, estou aliás. Está precisando? Estou precisando. E agora você ganhou? Ganhei. Então vamos agora ao consultório? Vamos sim. Então vem comigo, meu amigo. Toda semana nós só dava mulher, mulher, agora deu um rapaz aqui. Então vem comigo. Randei, um colega seu, viu Randei, isso aí. Vamos lá, meu parceiro aqui, vamos pra Exótica, Denise aí, meu amigo. Aqui, por conta do programa Super Tarde e da maior rede biótica do Brasil. Vem comigo. Olha, gente, já chegamos aqui no consultório do automologista e o nosso contemplado aqui, o Alipio, vai agora ao consultório fazer todos os exames e depois até a Exótica, Denise. Não é isso, Alipio? Com certeza. Pode, gente. O Alipio foi surteado, mas quem escreveu a carta foi a mulher. Foi sua esposa, foi? Foi minha esposa. Ela que teve a sorte, né? Ela que teve a sorte. Muito bem, então vem comigo. Olha, meus amigos telespectadores, já terminou aqui todos os exames com o oftalmologista, né? Atendeu aqui o nosso amigo Alipio, que tem nome de cantor, né? Esse é famoso, hein, bicho? Ó, gente, o Alipio aí faz oito anos que ele não usa óculos, né? O óculos que a mãe dele comprou na época, o cachorro comeu. E de lá pra cá ele não usou mais, né? E pegou um grau forte aqui, ó. Dois em cada olho, né, Alipio? Dois em cada olho. Como é que você andava dentro de casa, assim, ó? Rapaz, mim, batendo as coisas lá, mas... Você enxergou até o ônibus ali, eu não deveria ter o ônibus, né? É. Hoje, Antônio, eu espero que vocês, olha, que usem óculos de grau, que a cada ano façam a consulta anualmente, pra não ficar muito tempo, um ano, dois anos, pra poderá prejudicar você no futuro. Então você faça regularmente, né, os seus exames, periodicamente, todo ano, devem ser, procura um oftalmologista, porque isso é importante pra você ter uma visão melhor, pra você enxergar melhor, né, não, Alipio? Com certeza. Vamos agora, Alipio, a ótica de NIS? Vamos, sim. E o médico atendeu bem? Atendeu, foi um atendimento especial. Olha, o Alipio tem uma voz bonita, uma voz ondapostada, e depois eu vou fazer um teste com ele lá no programa, ver se dá certo, né, Alipio? Vou. Vai mesmo? Vou, sim. Vai ler os e-mails lá? Consegui, depois do óculos eu vou começar... Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Com certeza. Pois tá bom, vamos agora à ótica de NIS, vem comigo. Olha, gente, já chegamos aqui na ótica de NIS, cada vez você mais feliz. Gente, Rayane, Rayane, esse é o surtudo da semana, é o Alipio, não é o Martins, mas é o Alipio, né, que o Alipio Alexandre, a esposa dele escreveu 150 cartas, há duas semanas atrás, e essa semana ele foi o sorteado da semana. É, Pequente, mais uma semana, como eu sempre digo, é um prazer pra gente, é muito gratificante essa participação que as óticas de NIS têm, juntamente com o programa Super Tarde, de poder ajudar as pessoas. A gente vê, pelo esforço delas, a quantidade de cartas que elas escrevem para o programa. Então, isso é muito prazeroso para a equipe das óticas de NIS. Muito bem, Rayane, tá aqui, Alipio, agora não teve jeito, vamos ficar mais baixo com um pouquinho, Alipio. Alipio, agora você vai escolher o óculos aí, tá certo, determinada é a promoção, e eu desejo boa sorte e boa escolha. Tudo bem, obrigado. Daqui a pouco a gente vai ver o óculos que você escolheu, tá bom? Tudo bem. Então, vem comigo. Olha, meus amigos telespectadores, já foi aqui escolhido o óculos pelo nosso cantor, Alipio Martins, com Alipio Alexandre. Ô, Rayane, aí o Alipio aí já tá feliz da vida com um óculos bonito, né? Poderoso, você arranjou aí o que ele escolheu, né? Com certeza, já está aí a prova disso, né? Que a... A boa escolha. A boa escolha e a eficiência do laboratório que Alipio já está usando o óculos. Aí, gente, o Alipio aí com um óculos bacana, né? O rapaz aí ficou até menos feio, arrumado, né? Que diga isso, a esposa dele que tá ali. Ô, meu amigo, deixa eu passar aqui no meio aqui e ficar agora com o meu amigo Isaac. Isaac, a equipe, como sempre, a equipe do laboratório dá show de bola, né? É, como sempre, eu já falei pra vocês e volto a repetir, me surpreendendo, né? Isso é bom demais pra nossa equipe, pra ótica do NIS e principalmente pro nosso cliente também e que também as pessoas que estão escrevendo e sendo beneficiados com esse quadro. Aqui o artista, né? O nosso amigo é o Ítalo, né? Ítalo, Ítalo, você tá ganhando como a cada dia, né? Não, não, a fama tá, vamos ver, aumentando um pouquinho, mas... Aumentando um pouquinho, né? É. Eu sei que a galera lá no MSN é direto falando de você, parabenizando como você realmente parece com aquele... Todo personagem que a gente coloca, você tá certo. É, alguns falam, né? Alguma coisa. Outra volta, o Elvis Ples, e o menino lá, só pra nós, o cantor, né? É, mas... Tá longe, tá longe ainda, tá longe, tá longe. Mas agora eu descobri outro talento aqui, olha aqui, o Luciano, da dupla Zezé L. Camargo Luciano. Olha só, ô, meu amigo Salsicha, bota aí o chapéu country, né? Vai lá, bota aí o chapéu aí. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus sons. Agora bota a música do Luciano aí pra homenagear aí o meu amigo Isaac. É, eu amo o Luciano. Vamos lá. Bota o microfone agora, canta um pouquinho. Cache com minha cabeça e me deixa assim. Você tem um cantinho bom, Isaac. Gostou? Oi, primeira. Oi, Isaac, cada vez a equipa realmente show de bola aí, parabenizar a equipe. Cadê os aplausos aí pra equipe do laboratório, gente? A equipe aí de primeira. Mais uma vez, vocês... Hoje foi 15 minutos batidos. Rapidinho, pra entregar o óleo. Rapidinho, a gente tá recebendo os equipamentos novos, pra melhorar ainda mais. A rapidez. A rapidez, com certeza, é a eficiência do laboratório. Pois valeu, Luciano. Você é show de bola, viu? Prazer. Eu depois quero um autógrafo, viu? Tá certo, pode deixar. Tá certo. Olha, deixa eu passar aqui de novo. Minha amiga Raiane. Ótica Diniz, são cinco lojas na cidade. Tem ótica Diniz da rua Alfredo Fernando, quem é a gerente? Charlene. A loja da Santos Dumont, na descida da ponte? Marilene. A loja da Santos Dumont de frente, a Câmara Municipal? Andrea. A loja da rua Bizerra Mendes, ao lado do Mercado Central? Talita. E a loja da Coronel, que é uma loja espaçosa, tem laboratório, quem é a gerente? Raiane. Essa que o Luiz fala, Raiane. Cada vez, ótica Diniz? Pra atender melhor os nossos clientes. E a promoção do mês? Qual é a promoção do mês aqui das Ótica Diniz? A promoção é que na compra do óculos completo, o cliente ganha um óculos solar. É mesmo? Quer dizer, comprando um óculos completo, tá dado o óculos solar? Tá dado o óculos solar. Muito bem, gente. Aqui é a Ótica Diniz, cada vez você mais feliz. Aqui, olha. Toda essa equipe aqui, eu peço uns aplausos pra equipe completa agora das Ótica Diniz. É pequeno das Ótica Diniz para o programa? Super tarde! Gumi de raio! Até a próxima. Tchau! E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Promoção, programa Super tarde e Óticas Diniz. Se você precisa de óculos de grau, mande sua cartinha para a TV Mossoró. Rua Juvenal Lamartine, número 6. Respondendo a pergunta, qual é a maior rede de óticas do Brasil? Escreva quantas cartas você quiser e boa sorte. Sorteio ao vivo todos os sábados. Promoção Tô Feliz com as Óticas Diniz. Realização, programa Super tarde e Óticas Diniz.